Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Neuderina Ribeiro e tá começando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, eu tenho uma convidada ilustríssima, só que não. Maria Aparecida, minha sobrinha. Sangue do meu sangue, da minha gema. E hoje... Não, e antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, gente. Please! No vídeo de hoje, o vídeo vai ser o seguinte, gente. Vai ser uma palavra, uma música. E nós estamos aqui pra ver quem é que vai ganhar. Eu já falei que eu não funciono sob pressão. Vocês vão ouvir uma voz aí no fundo, vai ser a voz da produção de hoje. Vamos começar o vídeo. A primeira palavra é... Lindo! 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 Lindo é... Já foi! Primeiro, fui primeiro. Tirar meu óculos. Pode falar a próxima palavra. Fala a próxima palavra! Trono. Trono? Trono? Meu Deus! Trono! Meu Deus! Trono! Eu não sei. Tô péssima! Eu não sei. Pula, vai! Fala outra! Posso falar? Pode! Não, não! A música não! Ah! Fala a próxima palavra! É... Glória! 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 Aleluia! Amém! Eu ia falar a glória da segunda casa... Mas vai! Tá um a um! Próxima! Mundo! Mundo? Eu sabia que eu não funcionava sob pressão. O mundo... Passa! Céu! O céu! O céu! Eu sou fria aqui neste lugar. Como é? Não sei! No 500 graus! Não sei! Êêêêê! Saudade! Saudade é um lugar bonito! Não! Vontade! Vontade... Viral! Eu chego a chorar de saudade Quando estou lembrando lá do céu de luz! Dois a um! Dois a um! Vai, Darlene! Outra! Conquista! Conquista! Conquistando é impossível! Sonha! Ainda vale a pena! Eu sei conquistar! Sonha! Ainda vale a pena! Confiar em Deus! Não sei! Passa! Deus! Deus! Deus não rejeita a oração Oração é alimento Dois a um Dois a um ou três a um? Três a um Três? Três a um, querida! Voz? É Voz A minha voz Passa, vai! Vai, pode! Minha alma Minha alma Aqueta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Sabia que ia perder Acabou? Três a um Caí! Fogo Não, não, cai Caí? Eu ia dizer o fogo Eu ia dizer o fogo Cai, cai, cai Caí Caia fogo do céu Não, caí Passa! Ai, que ridículo Vai, Darlene Três Chegou a minha vez Chegou a minha vez Ai, tem o que falar Chegou Dessa vez Vez? O tempo de Deus Na minha vida O tempo de Deus Lá da Rose Não, mas cadê o vez? Lógico que é Mas cadê? O tempo de Deus Ela falou vez É, vez E cadê? O tempo de Deus Na minha vida O tempo de Deus Cadê a palavra vez? Não é vez O tempo de Deus Tá doida? Não vou contar nada Pronto, eu já Acertei, acertei Eu vou passar pelo fogo Outra vez Pode contar Não Não, quatro, né? Vai, Darlene Vai Pelo amor de Deus Casa Casa A glória da segunda casa É Eu já ia falar Darlene Barros Então tá quanto? Três a quatro? Tu tá marcando? Eu não Vou ter que ver no vídeo Aqui então Depois Misericórdia Acabou? Eu falei casa, né? Falou A glória da segunda casa Será maior que a da primeira Graça Graça, né? Graça já foi? Não Não E tem um monte de graça Neuderina, pelo amor de Deus A graça Não Graça finita É um hino da harpa É impressionante Chuva de graça Chuva pedimos ao Senhor É hino da harpa Mas é hino, gente Misericórdia Vai, Darlene Acabou Tchau Gente Nós ficamos Qual foi que a gente não acertou? Foi o trono Foi o trono A outra Ai não, gente Trono Vai Secreto? Foi Secreto Você não falou não Lugar secreto Não, mas canta Esse é o Deus Que me vê No secreto Tem outra parte antes Mas o que importa é essa Do secreto Mas eu falei primeiro Lugar secreto Fala bem aí, fala Eu só não sei a música Minha filha Mas tem que cantar um pedaço Tem que cantar um pedaço Deu tempo já pensar no trono Pelas horas Qual foi a outra palavra, Darlene? Foi o teu trono Já acertaram, já O trono não acertamos Não, não, não Tem outra palavra que você falou aí É, só as coisas Dois em que vocês não acertaram Não, já achei outra Tinha Vai Alma Alma, é Não, alma acertei Vocês falaram todos os outros Ah, então tá bom Gente Eu falei que Eu não funcionava sob pressão E parece que nem ela também, né? Não Mas Esse foi o vídeo de hoje Se vocês quiserem A gente faz a parte 2 Olha o Ganso aqui atrás A parte 2 E eu prometo que eu vou orar Muito antes Pra lembrar, gente Porque a gente canta na igreja e tudo Não temos a voz maravilhosa Mas não importa A gente canta não A gente louva, né? Porque pra Deus Não importa a voz bonita e maravilhosa O que importa é que sai da alma Tira a cabeça aqui Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado E Fala aí se vocês Sabiam Com certeza todo mundo sabia, né? Aquelas palavras É porque quando tá na frente das câmeras Sai da mente Mas Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E não esqueça de se inscrever no canal E dá Like Vai, minha filha Ajuda aí Pede Like, principalmente, né? Porque tem a presença, gente Todo dia, né? Então é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E Beijos Tchau Beijo e a gente tá lá Tchau